salve salve galera estou aqui na paulista achei esse parque cara uma gaiola totalmente montada com vários brinquedos olha o Breno ai comigo muito fácil para descer daqui vou começar com um treino bem simples fazer barra né tradicional e o Breno fazendo escalada e vamos conhecer isso aqui subiu olha lá 10 barrinhas só 1 2 3 4 5 6 7 cara ele gostou dessa barra 8 9 tá bem fácil ainda e 10 show de bola como é uma série né o ideal é fazer 10 movimentos só para poder soltar olha Douglas quero fazer 30 arrebenta mas de 1 a 10 movimentos já está muito bem encaixado agora vou ver outras bases que tem aqui que eu vi achei muito interessante temos um triângulo alto a liga para você treinar costas né aqui vamos ver o que que pega creio que pegue bíceps peito e costas também vamos lá ver 10 movimentos 2 1 2 3 4 5 6 7 7 foi meu limite é isso aí é isso aí você viu tem uma barra fixa uma barra triângulo cara achei muito foda e aqui do lado ainda tem muito mais coisa vou fazer uma pegada aberta como se fosse para falar real eu nunca vi essa pegada vou falar real geralmente eu via ela na remada curvada na cavalinho na academia você trava o peitoral e faz a puxada que é mais aberta mas em cima é a primeira vez que eu vejo no caso é essa pegada aqui bora lá ver vou tentar puxar 10 movimentos olha o movimento do Breno Quirada quem já chegou já se inscreve no canal merecido estou lá sustentei puxei 1 2 3 4 5 dá uma pegada legal já estou meio falhado mas ainda vou misturar já senti dar um ponto bacana eu senti pegar nesse aqui mais trapézio um pouco de costa bíceps e antebraço essa aqui ó você vai dar para ver de longe mas é simular similar a uma remada alta na poleia a barra tem a mesma vibe e aqui no meio você consegue fazer uma puxada tipo um shin up você pode fazer o pull up que eu acho muito mais interessante o shin up aberto tem a grande possibilidade de você zoar o seu ombro oi e vamos aproveitar que o Breno está fazendo maluquice e vamos descansar né então aqui ó uma pegada aberta ela é bem mais aberta ela é bem mais aberta soltei o corpo soltei o corpo e o Breno achou mega galho aqui ó enquanto treina o Breno se diverte é a gente veio aqui na paulista dar um rolê e achamos do nada esse parque aqui aproveitar para dar aquela estourada aqui na frente cheguei no i bora lá tem a paralela o legal dessa barra aqui é que ela tem duas barras ó se você girar ela fica mais aberta então se você tem problema no ombro essas vibes todas é bem interessante que você diminui a compressão ou aumento dependendo do seu tamanho olha a diferença aqui cruza as pernas para dar uma estabilidade maior desce e su não esquece de contrair o pitoral vai esmagar tudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 movimentos eu achei bem tranquilo entretanto sentir pegar um pouco mais o ombro então fazer um pouco mais fechado pra você comprimir menos o ombro e trabalhar mais o peitoral também agora lá só 10 movimentos e aí Lai, você acha que eu consigo fazer 10 de novo? com certeza vai lá com certeza vai no gás quem mora aqui em São Paulo já tem que abusar 3 4 5 6 7 8 9 e 10 viu? tá vendo? eu jurava que não ia conseguir não porque sinceramente já deu uma fazigada só falar esses movimentos pra vocês não sei se vocês perceberam pessoal eu tentei fazer todos 10 não consegui não tem problema nenhum o importante é vocês tentarem o máximo que vocês conseguirem já considera um treino qual quantidade de repetição você pode considerar ideal pra um treino? eu gosto de fazer entre 4 série de 10 movimentos se não bater 10 movimentos já ganho o rolê porque esse é meu dia se bateu perfeito estourei tudo será que vou conseguir um muskow aqui? estou meio fadigado agora é hora da verdade mas vou tentar um muskow up aqui quer pegar um pouco mais de apostado? mais da Lila isso? é claro com certeza essa eu não posso perder então abre mais aí vai lá deixa eu passar pra cá vai lá arrepia bora lá bora lá subiu balança muito aqui balança demais mas vou parar por aqui porque balança é demais demais essa gaiola mas eu achei fantástica olha que dado vamos vou fazer um well sit aqui vou fazer um well sit aqui pra vocês verem pra zerar o vídeo tentei é isso aí galera não vou inventar moda vou não querer me arrebentar todo mas quem curtiu se inscreve no canal deixa o like compartilha esse vídeo com seus amigos e bora treinar também meter o shape com certeza estourar tudo tchau